Olá meus amores, tudo bem? Vamos dar início a nossa aluninha de hoje? Vamos rezar um Pai Nosso, todos comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Então, que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, 13 do mês de novembro, do ano 2020. Vamos cantar a musiquinha? Era uma casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha, abre a janelinha para o sol entrar, abre a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos vivem nela sim, e os passarinhos vivem nela sim. Perto da árvore, perto da árvore tem uma ponte, e debaixo dela corre o rio assim, e debaixo dela corre o rio assim. Dentro do rio estão os peixinhos, dentro do rio estão os peixinhos, que junto aos sapos fazem assim, que junto aos sapos fazem assim. Então, hoje é sexta-feira, quem vai contar a historinha hoje é o estágio 1. Então, ó, prestem bem atenção para depois fazer a atividade, tá bom meus amores? A história que a tia vai contar agora é a história do eu, do tu e do ele, de Tânia Santos. Era uma vez o eu, o tu e o ele, que moravam na mesma rua, numa pequena cidade. Cada um deles vivia numa linda casinha, muito confortável, com vista para o mar. Os três tinham uma boa vida, pois nada lhes faltava. Tinham boa comida, muitos brinquedos, e uma caminha muito fofinha, onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam lindos sonhos. Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o eu, o tu e o ele, sentiam que algo lhes faltava, mas não conseguiam descobrir o quê. Numa linda manhã de sol, cada um deles saiu da sua casinha para dar um passeio, e coincidiu de se encontrarem os três à beira-mar. Por um instante, ficaram a olhar uns para os outros, espantados, pois nunca tinham visto antes. Então, os três curiosos, em saber que era cada um deles, começaram a falar todos ao mesmo tempo, perguntando uns aos outros quem eram, onde viviam e quais eram as suas brincadeiras favoritas. Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudesse partilhar os seus afetos, as suas conversas e brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele passaram a ser nós, um grupo de amigos muito unidos e felizes. Agora, vocês irão escolher entre a aula de vida prática e a aula de movimento para fazer hoje, tá bom? Um beijão e um bom final de semana para vocês. Nossa atividade de hoje é na página 73. Vocês irão colocar o nome de vocês, a mamãe vai colocar o nome da historinha e vocês irão desenhar, tá certo? Um beijão e um bom final de semana.